É uma boa notícia, ao mesmo tempo, puxa vida, chegou ao fim, né? A 24ª da edição da campanha do Agasalho do Grupo ND, é uma boa notícia porque a meta extrapolou. Isso é uma grande notícia. Triste porque chegou ao fim, mas com essa boa leva, né? Foram quase três meses de muita solidariedade e compaixão que geraram um resultado surpreendente. Mais de um milhão de peças arrecadadas em todas as regiões do Estado, que só comprova que Santa Catarina é, de fato, sem dúvida, o Estado extremamente solidário. Pontos de Coleta em Blumenau, Itajaí, Criciúma, Chapecó, Joinville, região aqui de Florianópolis, toda essa área importante da região metropolitana da capital, a nossa Serra Catarinense, bacana demais. Vamos ver. Campanha encerrada e o resultado a gente deixa na voz de quem pôde vê-lo de perto. Envolve, sim, a comunidade. Muitas pessoas se dispõem a serem voluntárias nesse processo de separação e de organização de todo o ambiente para que a campanha possa, mais uma vez, ser muito bem sucedida. Doações como essa, eventos como esse, são muito importantes para gerar essa cultura da solidariedade e gerar dignidade dessas pessoas que aqui estão. Muitas pessoas carentes conseguem levar para a sua casa um inverno mais quentinho, um pouquinho de calor para a sua alma. A campanha do agasalho do Grupo ND começou no dia 20 de maio e terminou no último domingo, dia 15. Foram três meses, 305 pontos de coleta distribuídos pelo Estado e quase 15 mil famílias beneficiadas. Cada peça de roupa vale por um abraço. Este foi o lema da campanha do agasalho deste ano. Mas a solidariedade foi tanta que as ações se multiplicaram por dois. Em uma iniciativa que arrecadou pouco mais de 1 milhão e 60 mil peças de roupa, quase o dobro do que no ano passado, o amor e a empatia ajudaram 82 entidades e mudaram a vida de quem realmente precisa. O ano passado, com o início da pandemia, a gente teve uma arrecadação de 600 mil peças de agasalho, o que já foi um número bem alto. Esse ano, com 1 milhão, com certeza foi surpreendente a gente conseguir tudo isso. Esse é o resultado de uma grande equipe trabalhando. A gente envolve toda a nossa área de jornalismo, toda a nossa área de marketing, vários voluntários envolvidos. Essa campanha realmente, assim, são várias mãos construindo junto todo esse resultado. Em tempos de distanciamento social, o abraço, o aperto de mão, o calor humano, enfim, tudo isso faz falta. Só que, mais uma vez, a solidariedade prova que, com organização e empatia, a gente pode materializar a vontade de ajudar de diversas formas. O saldo é muito positivo. Nós somos muito gratos, em primeiro lugar, a todas aquelas pessoas que colaboraram, que fizeram a sua doação, que entenderam esse chamamento de solidariedade, de agradecimento aos nossos patrocinadores que sempre nos acompanham e nos ajudam a viabilizar esse grande movimento que a gente faz em Santa Catarina, tanto no sentido de mobilizar as pessoas que querem doar e fazer os agasalhos chegarem rapidamente para quem realmente precisa e vai usar. Com pontos de coleta em todas as regiões do Estado, a Caixa da Solidariedade viajou pelos quatro cantos de Santa Catarina. Com todos os cuidados sanitários exigidos. E, claro, com equipes prontas e preparadas para uma entrega segura. Uma ação bem significativa que aqueceu o inverno de quase 75 mil pessoas. Eu acho que essa questão de logística é muito importante que nós promovemos, de você esbarrar com as caixas e conseguir entregar ali a sua doação. E a credibilidade que nós promovemos, que desde a época que nós começamos, há 24 anos, é mostrá-la sendo distribuída. Quer dizer, semanalmente, ele tem arrecada, distribui e mostra. Arrecada, distribui e mostra. Então, eu acho que esse circo virtuoso, dessa transparência, faz com que as pessoas se sintam pertencentes a esse movimento. Eu estou doando e estou vendo que ela está chegando às pessoas mais necessitadas. Então, eu queria registrar que nós estamos muito felizes por estar encerrando essa campanha que é a 24ª, com mais de um milho de peças, recordo, e a maior do Estado em arrecadação. Agradecer a equipe toda que se envolve e agradecer as pessoas que doam. Você que doou, sinta-se feliz por ter contribuído com essas pessoas, terem passado o inverno mais aquecido, com mais saúde, com mais alegria.